Procura Procura no sítio mais cabroso do teu coração Lá me encontrarás a cantar de cerveja na mão E se te parecer que sorriu não vai passar de uma impressão Causada pelo calafrio constante que me traz a solidão Baixa o volume, dá-me a mão E um abraço É que eu passe Tanto tempo à tua espera Música 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 Música